E aí, meu querido amiguinho, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu me chamo Yuri e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Almanac Cartoon. E como vocês pediram bastante nos últimos vídeos, cara, o 20 fatos de hoje vai ser sobre Steven Universo. Então antes de soltar a vinheta, eu queria lembrar vocês de avaliarem o vídeo, porque isso é muito importante. E eu também queria lembrar vocês de deixar a sugestão aqui nos comentários dos próximos desenhos que eu posso trazer aqui no canal, beleza? E sem mais enrolação, Yuri do Futuro, solta a vinheta! Fato número 1 Steven Universo foi o primeiro programa da Cartoon Network a ser criado por uma mulher. Fato número 2 Rebecca Sugar, a criadora da série, revelou que na Comic Con de Nova York, que o design e palheta de cores da ametista foram inspirados na Princesa Caroço de Hora de Aventura, que foi outro desenho em que Rebecca trabalhou. Fato número 3 Greg Universe não é o único pai que Tom Sharpling dubla no desenho. Ele também é o dono da voz do Calda Amarela, o padrasto pescador do creme azedo, e o pai do demoníaco Cebola. Sério, o Cebola não é humano. Fato número 4 Todos os ataques das gems são baseados em passos de danças. Os ataques de Garnet são inspirados em Waking, e os da Pérola são baseados no balé. Fato número 5 O blog O Estranho Mundo de Beat City, do Ronaldo Fryman, existe na vida real, e pode ser encontrado nesse link. Esse site é administrado pela equipe do desenho. Fato número 6 Cada um dos quartos das gems é vinculado às pedras que representam a sua criação. As Garnets se formam em ambientes com pressão e temperatura elevadas. As ametistas se formam em geodos e as pérolas se formam embaixo d'água. Fato número 7 Os jogos Kirby e Yoshi Island foram influências na paleta de cores do programa. Fato número 8 O design dos personagens foi modificado do episódio piloto para o programa de televisão, a fim de fazer os personagens mais específicos, simples e flexíveis. Isso acaba permitindo que os artistas desenhem os personagens de formas diferentes, mas fazendo-os ainda parecerem os mesmos. Fato número 9 Jenji Tartakovsky, o diretor por trás do laboratório de Dexter e Samurai Jack, dirigiu as animações do episódio piloto do Steven Universe. Fato número 10 Ian Jones Quartey, o diretor de supervisão de Steven Universe, disse que Rose Quartz metamorfou um útero para que pudesse dar a luz a Steven. Fato número 11 Pérola, muitas vezes, fica assistindo Steven enquanto ele dorme. Eu gosto de assistir você às vezes. E às vezes eu digo às vezes. Fato número 12 A ametista costumava ter o cabelo curto, mas como ela gostava do cabelo longo de Greg, ela deixou crescer. Fato número 13 Ronaldo é um otaku assumido. Isso pode ser notado através da sua resenha de Koala Princes em seu blog. Fato número 14 O Quartzo Rosa, a pedra que representa a mãe de Steven, é frequentemente associada ao amor e à cura. Como é uma pedra barata e abundante, ela é bastante usada em confecções de joias e muitas vezes aparece no formato de corações e rosas. Fato número 15 Gems não tem gênero definido, mas elas acabam usando pronomes femininos. A única exceção disso tudo é claro que é o Steven, que é meio humano e um garoto. Fato número 16 Steven é o único gem que não tem o nome de sua pedra. No entanto, o seu nome do meio é Quartz. Fato número 17 A terra em que o desenho se passa é uma linha do tempo alternativa que envolve as Gems. As pessoas têm uma vaga noção da existência do paranormal, mas tendem a evitá-los. Gems interagindo com pessoas é uma nova evolução iniciada pelo próprio Steven. Fato número 18 As Gems têm uma forma fixa que elas mantêm o tempo inteiro. Se essa forma for muito danificada, elas precisam se regenerar para uma nova. Quando isso acontece, elas podem fazer uma mudança para reinventar a sua imagem se quiserem. Isso é uma clara referência a Doctor Who. Fato número 19 Steven Universo era um nome provisório para o programa, mas acabou sendo aderido. Fato número 20 Steven é o único personagem do programa que apareceu em todos os episódios até agora. Isso é consequência do nome do programa. Então é isso, meu querido amiguinho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!